Música Música Fusão generalizada gente, aqui as pessoas reagindo A polícia, aliás A guarda municipal A mulher tentando tomar ali o filho Da mão das pessoas Pachá Pedra Olha só, pegou pedra Pegou pedra Pessoal, cuidado aí Alexandre, obrigado Pegou pedra Tô chamando a gente ladrão Eles vacinam as pessoas Eles não sabem trabalhar não Eles não sabem trabalhar Eles Eles sabem que é malandro A pessoa tem um gesto de jeito assim A pessoa é vagabundo Cuidado Alexandre Cuidado Cuidado aí Alexandre, sai da linha de fogo aí deles Vem pra cá Alexandre, recua Tô jogando pedra de longe aqui Tô jogando pedra de longe Cuidado Olha as costas aí Alexandre Olha só, tá vendo agora um duelo Entre os caras Cuidado aí Cuidado agora Uma torreria generalizada gente Aqui Muito, muito Nós estamos Aqui na Álvaro de Paiva Com a rua Piabá Aqui no bairro Pardá A construção grande agora chegando O recosto policial O recosto da polícia chegou agora Agora a situação está ficando Calma agora A chegada do grupamento Raio A situação está sendo parcialmente controlada Mas ainda está ainda O crime ainda é muito tenso ainda Ainda há uma resistência No diante dessa situação A gente está acompanhando aqui O trabalho realizado pela polícia militar Dessa parte do local Policial, o guarda municipal ficou ferido Guarda municipal ficou ferido no roxo Supersílio cortado Supersílio cortado Companheiro Vem aqui Alexandre Vem aqui Vem aqui Já está tendrado Cara, essa aqui é a situação da guarda Não adianta Não adianta o guarda estar trabalhando do jeito que está Está entendendo? A gente faz o possível e o impossível A sociedade não ajuda A sociedade não quer Está entendendo? A sociedade não quer Não dá para a gente fazer o trabalho do jeito que a gente está A sociedade não quer A sociedade Foram pedrada Foram pedrada A sociedade colabora com isso aí Se a polícia não chega A situação poderia estar pior Para os guardas municipais Que trabalham desarmados Trabalham sem ar Se o rapaz estava Correto Se não estava roubando Para que tanta resistência? E o fato é que Essa resistência toda Resultou nessa confusão Generalizada O fato é que ele fez o outro O fato é que as de logo vai ser armazenado O fato é que ele fez o outro E ele fez o outro A CIDADE NO BRASIL